Todo dia tem gente criando canal no YouTube, tem gente começando a criar conteúdo, né, aquele seu primeiro vídeo. E eu recebo esse questionamento aqui pelo menos uma vez por semana. Diego, ainda vale a pena criar um canal no YouTube hoje? Será que ele não tá muito saturado? Que nicho é que vale mais a pena eu criar um canal? Bom, responder essa pergunta é complicado demais, porque eu tenho que saber qual é o seu objetivo com o seu canal, o que é pra você valer a pena, o que é pra você sucesso. Então, realmente, isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, do seu objetivo com o seu canal. Mas assim, pegue o seu café, porque eu vou responder o mais sinceramente que eu posso essa questão sobre vale ainda a pena entrar no YouTube, ele não tá muito saturado, o que é que a gente pode fazer? Vamos lá? Bom, já que eu não sei qual é o seu objetivo com o seu canal, eu vou assumir aqui que você quer entrar pro programa de parcerias pra poder ganhar algum dinheiro ali e vai monetizar o seu canal também com alguma outra coisa, né, talvez como afiliado ou fazendo parcerias com alguma empresa, beleza? É um objetivo bem normal, bem tranquilo pra todo mundo. Então a resposta bem curta e sincera direta aqui é sim, claro que vale a pena. Eu sei que a concorrência aumenta, hoje em dia todo mundo produz conteúdo no YouTube, mas ainda assim, a gente tem como criar um conteúdo legal. Então se o que você tá querendo fazer no YouTube é genuíno, é legal, é uma ideia, é um pouco diferente, sabe? Você vai trazer a sua abordagem, o seu canal vai ter a sua cara. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai dar certo. Lembrando que eu não sei o que é dar certo pra você. Pra mim, ele com certeza vai dar certo. Agora, isso não significa que você vai criar o seu canal, postar seus primeiros 10 vídeos e vai ter milhões de inscritos, milhões de visualizações e ganhar muito dinheiro. Não funciona assim. Eu sei que muita gente tem essa ideia, né, tem essa vontade e acaba no meio do caminho vendo que é um pouco mais difícil e desistindo. Eu leio os comentários aqui do canal. Mas assim, todo dia tem gente começando no YouTube e tem gente de fato empenhada, aprendendo. Então o nível hoje mínimo das thumbnails, dos vídeos, é muito diferente do que era lá atrás, quando o YouTube começou. Então hoje a galera já sabe editar vídeos, entende por que cada coisa tá ali, cria thumbnails que chamam a atenção, já entenderam que a escolha do tema é super importante, uma capa chamativa faz a diferença, o YouTube disponibilizou teste AB, coisa que até outro dia não tinha. Então assim, é muito diferente. O nível da galera melhorou demais. Eu também assisto o YouTube, como você faz, e eu vejo as promessas que são feitas aí, entendeu? Que você não precisa de muito esforço, que é muito fácil criar um canal e fazer milhões de visualizações, cria um canal internacional, tá cheio de ferramenta IA por aí. Eu sei disso tudo, mas na vida real, no dia a dia, não é assim que funciona. Não é porque você criou um canal que tem pessoas que vão assistir, entendeu? Você precisa chamar essas pessoas pra virem te assistir. E esse é o maior dilema das pessoas, é o maior problema. Porque você tá ali produzindo conteúdo, eu tava outro dia até conversando com um amigo meu aqui, que ele falou, cara, eu tentei criar um canal e me empenhava, eu passava a madrugada inteira editando vídeo, mas não rolou. E não rolou por quê? Porque por mais que ele estivesse tendo ali muito trabalho produzindo aquele vídeo dele, não chamava atenção da audiência, eu não sei se ele tinha isso muito claro, quem é que ia assistir aquele vídeo dele, porque isso faz muita diferença. Eu criar um vídeo sem saber pra quem eu tô criando, é muito diferente de eu criar esse vídeo pra você, que tava com esse questionamento, viu a minha capa e falou, cara, deixa eu ver o que é que o Diego tem pra falar sobre isso. Entendeu a diferença? Então na minha visão, depende muito do seu objetivo. Tem gente que quer ter muitos inscritos, e aí precisa trabalhar o conteúdo pra atingir essas milhões de pessoas. Outras pessoas querem ganhar dinheiro, e não tão nem aí pra ter muitos inscritos e criar aquela base de fãs enorme. Então acaba nichando mais o canal, e fazendo negócios que são simplesmente mais vantajosos, que é mais caro, eles fazem parcerias que dão mais dinheiro. Então com muito menos vídeos inscritos, você consegue uma soma de dinheiro maior, porque você fala pra um nicho muito restrito de pessoas. Então de fato, depende do seu objetivo no final das contas. E isso vai guiar qual tipo de conteúdo você vai trazer no canal. Porque mais importante do que decidir o nicho do seu canal, ou se vale a pena ou não entrar no YouTube, é aonde você vai atuar. Que tema você vai trazer, porque é com esse vídeo feito a partir desse tema, que você vai atrair o público, certo ou errado. Se você estiver se perguntando sobre o YouTube saturado, eu sei disso, eu já falei em alguns vídeos aqui, são mais de 500 horas de vídeo que são subidas no YouTube, todo minuto. É muito conteúdo, eu sei. É humanamente impossível de todo mundo assistir a todo esse conteúdo postado. Só que desse material todo que é subido no YouTube, muitos deles são gerados com IA, são copiados, vêm de outras plataformas, reupados, cortes, está tudo misturado ali. Então por isso que eu falo, que se você tem uma ideia legal, pra um canal que tenha a sua cara, que seja legal, que você consiga criar essa conexão com o público, não importa quantos vídeos estão nesse balaio de gato, digamos assim, você vai conseguir mais resultado, você vai conseguir se destacar. Não estou garantindo milhões de inscritos, a não ser que o seu tema seja realmente fora de série, de outro nível, mas eu garanto que você vai ter resultado e pode ter um canal rentável, pode inclusive ter esse seu canal como fonte principal de renda, se é isso que você deseja. Então pra essa nossa conversa ter um pouco mais de aprofundamento, de detalhe, aí a gente tem que começar a conversar sobre o que é sucesso pra você, qual é o seu objetivo com o seu canal, em quanto tempo você quer atingir esse objetivo, você está afim de trabalhar mais com o público, sendo seus clientes, ou você quer trabalhar com empresas e você vai representar, virar embaixador de alguma coisa, algum produto, e aí vai conseguir acordos melhores, sabe? Depende muito do seu objetivo de fato, mas não deixe isso te frear. Se você não tem esse objetivo claro, se isso ainda não faz sentido pra você, comece, porque vale a pena. Ao longo do caminho, tá bem aqui ó, ao longo do caminho você vai melhorando. Cada vídeo que você for fazendo, vá ficando 1% melhor e você vai ver essa melhora, o número de inscritos aumentando, você ganhando mais dinheiro, é assim, é normal, vale a pena, todo mundo começa assim, todo canal grande que você estiver vendo, passou por isso, então não deixe isso te frear. Comece, porque vale a pena. O ideal era você ter entrado no YouTube, lá quando ele foi criado, 2005, 2006, se você não conseguiu fazer isso, hoje é a melhor data, é a melhor época que você pode entrar no YouTube. Não pode entrar no início, não tem problema, entra hoje. Não sei se você já fez esse exercício de visitar canais que você hoje acha fenomenais, grandes, gigantescos, pra ver como foi a caminhada que eles fizeram, que tipo de vídeo eles postavam no início do canal, como era a qualidade, como era a entrega, e você vai ver que todos eles passaram por esse processo de amadurecimento, de deixar o canal melhor, de deixar o conteúdo, sabe, legal demais. Então você vai ver que faz sentido a gente caminhar e melhorar. Ninguém nasce sabendo fazer thumbnail, editar vídeo, contar uma história, escrever um roteiro, analisar métricas, tudo isso é um processo de aprendizado. E eu vou te convidar pra se inscrever aqui no canal pra você ficar exatamente isso aqui, 1% melhor a cada vídeo que você assistir e que você postar. E eu desejo pra você de verdade muito sucesso, que você consiga atingir os seus objetivos com o seu canal no YouTube. Vale a pena demais. E eu vou te desejar muito sucesso de verdade e a gente se vê no próximo vídeo.